O Homem-Aranha, o Homem-Aranha De heroísmo ele tem a manha Lança telha sem igual Combate todo mal Cuidado, lá vem o Homem-Aranha Se ele é forte, pode crer Da radiação vem o seu poder Tem que se balançar por aí Quando o perigo está por vir Cuidado, lá vem o Homem-Aranha Ao anoitecer, se alguém precisar Seja onde for, o Homem-Aranha vai estar lá Homem-Aranha, o Homem-Aranha O amigão da vizinhança Dinheiro e família ignora Vai todo mal embora Cuidado, lá vem o Homem-Aranha Let's go! Ao anoitecer, se alguém precisar Seja onde for, o Homem-Aranha vai estar lá Homem-Aranha, o Homem-Aranha O amigão da vizinhança Dinheiro e família ignora O mundo é todo mal embora E então, a vida tem inovação E onde tiver confusão Terá o Homem-Aranha O Homem-Aranha, o Homem-Aranha, o Homem-Aranha O Homem-Aranha, o Homem-Aranha Can you swing from a plane? Take a look, fly over Hey there, there goes a Spider-Man In the jail of the night At a scene of a crime Light a streak of light He rides to time She makes the night A programmes A versión Aeronomy To be a play cleared McEற